Pause o vídeo, leia o enunciado e tente resolver a questão. Eu sou o professor Demóclis Rocha e vou apresentar uma resolução para ela. Deixe o seu like se você apoia esta iniciativa. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser acompanhar nossos próximos lançamentos. Vamos lá! O enunciado pede que a gente diga o número escrito pelo estudante. Esse número corresponde a 1,35 bilhão. Lembramos que mil corresponde a 10 elevado a 3. 1 milhão corresponde a 10 elevado a 6. E que 1 bilhão corresponde a 10 elevado a 9. Sendo assim, 1,35 bilhão é o mesmo que 1,35 vezes 10 elevado a 9. Para escrever esse valor na notação mais usual, basta deslocar a vírgula 9 casas para a direita e completar os espaços vazios com zeros. Podemos deixar a vírgula no final e escrever quantos zeros a gente quiser depois dela. Quando lidamos com dinheiro, normalmente deixamos dois zeros após a vírgula. Sendo assim, o número escrito pelo estudante é o mesmo que 1,350,000,000. Isto é, 1,35, uma sequência de sete zeros, vírgula e dois zeros. O item correto é o item E de elefante. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. Para aulas particulares comigo, professor Demóclis Rocha, envie mensagem para 9-8726-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!